Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao Mais Chibu de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar vocês. Caso queiram entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo e se você puder, seja membro do canal. O valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo sobre pesca. Todo dia às 18 horas tem um vídeo novo aqui no canal sobre pesca. Para você ser membro, o link está na descrição do vídeo. Pessoal, hoje eu vou fazer mais um vídeo sobre feedback. O último vídeo sobre feedback da bateria do Duenhas faz mais de 3 ou 6 meses. Acho que está entre 3 e 6 meses. E aqui a gente foi ontem, ontem não, a gente foi esse final de semana passado para uma expedição. Ela está até sujinha aqui, preciso dar uma lavada. Uma expedição de caiaque. A gente foi lá para a Barra do Una, eu com o meu dourado, motor Phantom 54. Não é um motor econômico. E está aqui a bateria aqui. 69% de carga ainda, depois de um deslocamento de 10 km. O último dia de pesca lá, a gente acabou deslocando 10 km pescando, rodando, pescando. E eu gastei 31% de carga dessa bateria. Bateria leve, bateria durável, bateria segura, estável. Não precisei usar, mas ela tem ali, se eu precisar acender uma luz, algum aparelho USB, carregar celular. Tem duas saídas USB nela. Já vem com o carregador e dura muito. Grande vantagem, pessoal. Aqui, perto de 5 kg de peso. Entre 5 e 6 kg. Essa daqui é de 100 amperes. Essa daqui é um modelo de 100 amperes. Ela é de 2022. Já tenho ela há um tempinho. Funcionando perfeitamente. Com indicativo aqui de carga, né? Que é bem legal. Temperatura e carga. Olha, está em 69%. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar o USBzinho para vocês aqui. Tá? Duas entradinhas USB. E... Preciso só dar uma limpada. Entrada para carregador. Próprio. Tá? Então, não tem essa de usar carregador. Não tem essa, né, pessoal? Não deve-se usar carregador que não seja próprio para lítio. Porque ele pode gerar problemas. Pode gerar acidentes. Apesar dessa bateria do Duenas. Ter lá uma BMS. Que é um microcontrolador. Que vai desabilitar e entrar em segurança. No caso de sobrecarga. Tanto de entrada quanto de saída. Tem vários sistemas de segurança. Sempre, né, usar carregadores recomendados. Ah, mas o outro também funciona. Também funciona em que condições de segurança? Né? Existem fabricantes que estão juntando células. E colocando alguns com BMS boas. Às vezes outros com BMS não tão boas. Outros sem BMS. E isso tudo gera risco. Tá? Não sei se vocês já viram. Uma explosão. Né? Um incêndio de uma bateria de lítio. Ela não é um negócio bonito de se ver. Né? Então por isso tem que ter segurança. Tem que ter um certo nível mínimo. Né? De cuidado. Tanto no uso e manuseio. Quanto no que você vai usar com ela. Né? Essa bateria por exemplo. Em caso de sobrecarga de saída. Né? Um pico muito alto de saída. Tal. Ela corta a alimentação. Overheat. A excesso de temperatura. Ela corta. O funcionamento. Né? Por quê? Porque são coisas. Que. Precisam ter. São dispositivos de segurança. Que precisam ter nesse tipo de bateria. Para evitar acidentes. Né? Então. Ah. Tá dando overheat. Tá. Dando superaquecimento. Se ela continuar superaquecendo. Se a BMS. Ou qualquer outro dispositivo de segurança. Não desabilitar ela. E você não está vendo. Você pode ter um perigo. De incêndio e explosão. É. Mesma coisa sobre. É. Uma sobrecarga. Né? Uma corrente. Muito fora do padrão. Ah. Que. Geraria uma sobrecarga sobre as células. E sobre a BMS. O que que acontece. Ela entra em proteção. Tá. Então. Esses são alguns fatores. De você que procura bateria de lítio. É. Você precisa saber. E precisa conhecer. Tá. Muita gente está. Fazendo. Ah. Vou comprar um monte de células. Lá no AliExpress. Primeiro que. É bem provável que você perca isso. No meio do caminho. Porque bateria. É. Tem uma legislação específica. Para entrar no Brasil. E certificação também. Então. Muita gente conseguiu importar. E montou. Muita gente perdeu. E aí não tem nem como reclamar lá com o vendedor do AliExpress. É. Enfim. E acaba montando. Artesanalmente. Às vezes sem todo o conhecimento de elétrica necessário. Para ter toda a proteção e tudo mais. E acaba colocando-se em risco. E pior. Às vezes acaba comercializando esse material. E aí acaba colocando o outro em risco. Né. Eu era muito reticente. No uso de baterias de lítio. Tá. Tanto que. Sempre usei bateria estacionária. Mas. Desde que. Que a gente começou a usar essa bateria. É. Nunca tive nenhum problema. É. Inclusive. Quando foi. É. Para adquirir essa bateria. Foi todo um processo de entendimento. Né. E o do Enhas foi assim. Super, super, super. É. Paciente. Foi super. Ah. Atencioso. Né. É. Para sanar todas as minhas dúvidas. E. Para me transmitir uma segurança. Que eu não tinha tido com. Com nenhuma bateria de lítio. Para esse uso. É. Anteriormente. Tá. Então. Hoje. Recomendo. É. Que. As baterias de lítio. E. Em específico. As baterias do Doenhas. Tá. Porque. É um cara que se preocupa com qualidade. Se preocupa com segurança. Né. E. E. Isso é muito importante. Porque a gente está. Falando de um equipamento caro. Né. E um equipamento que gera certos riscos. Ou. Na hora de a gente recarregar. Em casa. No acampamento. Onde quer que seja. Ou. Principalmente no uso. Né. Dentro. De uma embarcação. Beleza. Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.